Eu, 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 Edson Funk Oh, brabo Caralho Só tem cara de santia, mas você é muito mau Tu sentou aqui gostoso, novinha, deixou no grau Ai que coisa louca, tu senta gostosinho Sente-se a capa, desce devagarinho Ai que coisa louca, tu senta gostosinho Sente-se a capa, desce devagarinho Calma aí novinha, pra no machucar o voltinho Calma aí novinha, pra no machucar o voltinho Sente rebola, sei que você é braba Mostra seu talento novinha, joga na cara Ai que coisa louca, rebola bem gostoso Você tá aqui novinha, hoje eu tô pegando fogo Só tem cara de santia, mas você é muito mau Tu sentou aqui gostoso, novinha, deixou no grau Ai que coisa louca, tu senta gostosinho Sente-se a capa, desce devagarinho Ai que coisa louca, tu senta gostosinho Sente-se a capa, desce devagarinho Calma aí novinha, pra no machucar o voltinho Calma aí novinha, pra no machucar o voltinho Sente rebola, sei que você é braba Mostra seu talento novinha, joga na cara Ai que coisa louca, rebola bem gostoso Você tá aqui novinha, hoje eu tô pegando fogo